Música No local onde o cenário principal é uma cachoeira cheia de belezas, existe um ponto onde a atenção tem que ser total. Nossa equipe de reportagem na tarde de ontem se deslocou até o bairro Cachoeira e lá encontramos uma ponte de madeira que não está em boas condições. A pessoa que nos levou ao local é o produtor rural Antônio Pérez, ele que de vez em quando passa pela ponte e acredita que se em breve nada for feito para a recuperação da pinguela, assim como ela é chamada, um acidente pode acontecer. Eu vejo a necessidade de alguém tomar uma providência no sentido de arrumar essa passagem. É uma pinguela, vamos dizer assim, que traz um certo risco para os usuários. A gente pode ver que ela é toda feita em madeira, e com essa chuva, também o rio aqui do lado, essa parte de água aqui do lado, onde se torna cada vez mais perigoso? É, a madeira já está bastante sofrida, bastante estragada e corruída pelo tempo e precisa ser recuperada. Então, uma pinguela feita de aço, de material metálico. Na ponte passam diariamente, segundo informações, cerca de 10 famílias, entre trabalhadores rurais até crianças que vão às escolas. As amarras da ponte são feitas com arame, e ela está presa a um cabo de aço, pois se acaso ela for destruída pela chuva, vento ou água, não seja levada a toda a estrutura. Segundo informações tidas também, ela não foi construída pela administração municipal. Mas se não houvesse a ponte, as pessoas teriam que andar quilômetros para dar a volta e chegar ao outro lado em que a pinguela dá o acesso. Segundo informações, essa ponte tem mais de 100 anos, foi construída praticamente na época da usina. E ela realmente, uma pinguela como é chamada, não possui nenhuma segurança. As pessoas ao passar por ela, encontram dificuldades, porque pode ser tanto escorregadinho, porque tem bastante areia aqui em cima, além das tábuas poderem também estar soltas e a falta de segurança. E segundo, Antônio Pérez, que é uma das pessoas que de vez em quando a utilizam, isso não é uma cobrança, e sim um pedido de auxílio à administração municipal. É, isso aí é um pedido que eu faço em nome da comunidade aqui, em nome dos usuários, para a possibilidade de um apoio para eles de arrumar essa passagem. Utilizando sempre que não é uma cobrança, e sim um pedido. Não, justamente, é um pedido feito à administração municipal. O local muito bonito, porém a ponte, ou pinguela, põe até medo. Mas ao olhar em volta e ver os quilômetros necessários para se chegar ao outro lado, dá até para se pensar. Ruim com ela, pior sem ela. A administração municipal de Carmo do Rio Claro, como todas as outras, trabalha em favor do povo. E como a gente pode ver, a falta de segurança que existe nesse local, é importante que a administração volte os olhos. Porque, como a gente pode ver aqui, existe também uma falta de segurança muito grande. Portanto, a reivindicação está feita, e agora, quem sabe a administração municipal não pode também colaborar com as pessoas dessa zona rural. Portanto, a gente tem um programa de trabalho brasileiro. Legenda por Sônia Ruberti